Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Olha só, eu trouxe aqui quatro ações que estão de graça para o mês de fevereiro. Estão de graça e eu vou falar aqui aspectos, tópicos importantes das empresas. Eu sei que vocês gostam, vocês gostam de acompanhar, mas precisa estudar, tá certo? Antes de mais nada, eu vou pedir o quê? O seu like. Por quê? Você fortalece o meu canal, você não tem ideia do quanto que é importante o seu like. Então, começou o vídeo, já vai aqui de grátis, dá o likezinho, vem aqui já, se inscreve no canal e ativa o sininho para que você fique por dentro de outros vídeos que a gente vai colocar aqui para você. E agora vamos à nossa primeira empresa, que é quem? A Brasil Agro. A Brasil Agro, código Agro 3, é uma empresa do setor de agronegócio que atua na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropercuária. Volta para cá. Brasil Agro, o Agro é 10 no Brasil, tá certo gente? O Brasil é um grande exportador e a Brasil Agro, que inclusive nos últimos 12 meses pagou um bom dividendo. Agora, vamos dar uma olhadinha no resultado da empresa. Vamos dar uma olhada, ó, põe aí na tela para mim, Rê. Margem pressiona e Brasil Agro vê lucro cair para 42 milhões no primeiro trimestre da safra 2022, 2023, volta para cá. Carol, mas o que aconteceu, gente? O setor agrícola é um setor também que a gente fala que é commodity, tá certo? A gente vê a soja às vezes num preço maior, por exemplo, a soja, às vezes cai. Agora, fato é que o agro é muito importante. É um carro-chefe de sustento do nosso país. Vamos dar uma olhada, vamos abrir aqui o investidor 10 e vamos ver como é que tá os indicadores dessa empresa. Olha lá, hoje uma ação custando R$29,32, olha lá, uma valorização grande de 19,74%. Um PL de 6,61, volta para cá, PL é o preço sobre lucro. Quantos anos você aí demoraria para recuperar o seu dinheiro de volta? Investir na Brasil Agro, Carol, quanto que eu vou demorar? Aproximadamente 6 anos e 61. P sobre VP em 1,35, volta para mim. Preço sobre o valor do patrimônio todo que a Brasil Agro tem. Máquinas, dinheiro, enfim, tem um valor patrimonial a empresa. Abaixo de 1, a gente fala que tá barata, ela está acima de 1,35. Mas por que, Carol, ainda compensa? Porque comparando o PVP em relação ao PVP que ela já apresentou, está barata. A empresa é boa, a empresa tem saúde financeira. E dividendo em dívida entregue aí, nos últimos 12 meses, 17,92%. Volta para cá uma pancada na taxa selina. Pagou e pagou muito bem. Agora, continuando, olha lá a cotação. A gente vê aqui nos últimos 5 anos, está aí no gráfico, da Brasil Agro. Ela que veio enfrentando momentos difíceis. 2019, teve uma queda em 2020. Já começa a subir o valor. E olha lá, a cotação nos 5 anos vem valorizando, a empresa vem valorizando a cota. E olha lá, se a gente clicar nos últimos 5 anos, a gente vê que a empresa se valorizou aí. Teve um pico já de subir. Agora, olha que legal, nessa plataforma do Investidor 10, a gente consegue ver o quanto você teria se você tivesse investido aí mil reais na empresa. Está aí na tela. Agora, volta para mim. Fundamentos da empresa. Primeiro, saiba o que a empresa faz, certo? Segundo, estude os fundamentos. Carol, mas eu não sei o que é. Comenta aqui embaixo, não tem problema, a gente explica. Mas tem que saber dos fundamentos. Eu vejo muita gente errar aí. Na tela, vamos falar um pouquinho. Olha lá o que a gente vê. PL, muito positivo, em 6,61. Como eu falei, o PVP em 1,35. Olha lá o ROE, acima de 10, em 20,50%. Olha lá a dívida líquida, sobrebítida em 0,24. Ou seja, mostrando que a empresa volta para cá. A empresa está consolidada, está com pouca dívida líquida em comparação ao lucro. Do operacional que ela tem. E olha lá o que a gente vê que teve crescimento aí. Crescimento de receita também nos últimos 5 anos em 25,78%. Agora, histórico, mantenha aí o histórico de dividendo. Foi sempre bom? Olha lá. Dividend yield, médio nos 5 anos, de 7,79%. Volta para cá. Para mim, um bom dividend yield. Porque o yield, quando a gente fala, é nos últimos 12 meses. Agora, a gente vendo aqui nos últimos 5, nos últimos 10 anos, a gente vê que está positivo. Vamos falar o checklist. Olha que legal. Vamos dar uma olhada nos argumentos. Será que essa empresa tem uma nota boa? E olha lá, está na tela. Nota 90 de 100. A empresa teve aí, tem mais de 5 anos de Bolsa. Possui bom ROE. A empresa apresentou bom crescimento de receita, que é muito importante. Possui boa liquidez. Ou seja, é uma empresa negociável na Bolsa, levando 90 pontos para 100. Ou seja, passou na escola, tranquilamente. Nota 9 de 10 é bom, não é não? Nada de não. Você tirava nota 9 ou não? Não, já não sei. Ali está pegando ainda. Está na recuperação ali, né? É, eu estava um pezinho aí, gravar só os pesos para impedir. Eita, Renan, vai estudar, menino. Olha que legal que a gente consegue ver, importantíssimo. O que a gente procura em empresas com lucro crescente, receita e dívida equilibrada? Bota aí esse print, esse gráfico na tela. O que a gente vê? Olha lá, né? Crescimento de receita, que é muito importante. Teve também aí crescimento de lucro. E olha lá, né? Lucro versus a sua cotação nesse outro gráfico, mostrando que sim, está positivo. Volta para cá. Agora vamos à nossa segunda empresa, que é quem? A Marfrig. A Marfrig Global Foods SA, código na bolsa MRFG3, é uma multinacional do setor de alimentos, qualificada em carne bovina. Atua nos setores de food service, varejo e processamento. A Marfrig é a segunda maior produtora de carne do mundo e está sediada em São Paulo. Agora, resultado continua aí da empresa. Marfrig registra lucro de R$ 451 mil no terceiro trimestre de 2022, teve uma queda de 74,3%. Volta para cá, pessoal. Veja bem. Carme, Marfrig é referência. A gente sabe, né? Todo mundo conhece. Mas, tem um detalhe, caso haja uma gripe, né? Por exemplo, uma gripe suína ou alguma doença nos bois, enfim, essa empresa sente, tá? Então, o que eu acho do mercado de frigorífico? Eu acho que oscila muito. Não é uma empresa que você vai achar perene, que você vai colocar ali na sua carteira de centímetro que é perene como uma elétrica. Tá certo? Agora, vamos falar um pouquinho, vamos dar uma olhada como é que a Marfrig está. No atual cenário, pessoal, Estados Unidos aparece aí com o maior mercado, tá? Tem uma participação de 37% das receitas líquidas totais, na sequência Brasil, 25%. China e Hong Kong com 12%, Oriente Médio 7% e Japão e Europa cada um com 4%. Ou seja, multinacional exporta bastante para os Estados Unidos e o Brasil também consome muito. Agora, vamos dar uma olhadinha no gráfico aí no investidor 10. Olha lá, atualmente a empresa cotada 7,85. Se você vê aí nos últimos 5 anos, a gente vê o quanto a empresa valorizou, mas olha só a queda que ela teve, a gente vê no gráfico, em relação ao topo histórico nos últimos 5 anos. E também dá para ver quanto você teria se você tivesse investido mil reais. Mas volta para mim, ferramenta super útil, super inteligente. Agora, indicadores, os fundamentos. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, PL da empresa em 0,95, PL baixo, certo? PL bom. PVP abaixo de 1, mostrando desconto da ação em 0,74. O ROI da empresa, absurdamente bom em 78,08%, acima de 10%. E olha lá o dividend yield entregue, 28,45%, volta para mim nos últimos 12 meses. Carol, vou investir só pensando no dividend, negativo, negativo. Tem empresa que pagou um ótimo dividend yield, mas de repente no histórico não pagou. Então, não é só olhar dividendo, cuidado, vejo muita gente fazer isso. Tem que olhar a empresa. Vamos continuar, olha lá o checklist. A empresa recebe nota 80 de 100, uma nota boa. Bom, a empresa apresentou bom crescimento de lucro nos últimos 5 anos. A empresa tem mais de 5 anos de bolsa, tem bom ROI, aliás, excelente ROI. A empresa também tem liquidez, tá certo? Então, recebe aí nota 80 de 100, nota positiva. Eu tirava pelo menos 8. Eu era boa aluna, viu? Diferente do que ficava no fundão. É, então, eu ficava no fundão, mas eu era boa aluna. Mas aí que tá, você estudou lá atrás, estudar hoje e rende. Exatamente. Por que que deve estudar? Você aí vai estudar, hein? Criatura, vai estudar. Vamos continuar aqui, o que a gente vê aí? Olha lá. O lucro versus a cotação mostrando também que é positivo, né? Tem receita, lucro crescente. Então, isso é muito importante aí nos últimos 10 anos. Agora, muitos de vocês querem saber, querem estudar mais as ações, mais profundamente. Está certo? Vá estudar, vá gastar dinheiro com aquilo que você vai investir. E por isso que eu vim falar do Norde Ações. Pessoal, por esse link que está aqui, ó, na descrição, você vai ganhar 95% de desconto. Custa R$60 anual. Você vai pagar R$10. R$10 para você estudar. O que você vai ter? Mentoria, quinzenal para tirar dúvidas. Se você não gostar, eles devolvem em 7 dias o seu dinheiro. Impossível não gostar. Eu estudo pelo Norde Ações pela Norde. É uma casa excelente. Você vai saber o que comprar, recomendação, o que vender. Eles podem fazer isso. Ou seja, pessoal, clica aqui na descrição. Já vai no link que você vai ter 95% de desconto. Mas aproveita. Eu não sei até quando vai ficar. Então aproveita e você vai pagar R$10 anualmente. Agora, continuando a nossa próxima empresa. A terceira é quem? O Banco Bradesco. O Banco Bradesco S.A. é um banco múltiplo brasileiro formado como Sociedade Anônima de Capital Aberto. É negociado na B3 com o código BBDC3 e BBDC4. Sua principal atuação é oferecer produtos bancários como contas correntes, financiamentos e operações de crédito. Volta para mim. Banco Bradesco, banco gigante. Apresentou um resultado ruim. Vamos colocar na tela. Olha lá. Resultado, Bradesco, BBDC4, lucro cai 22,8% no terceiro TRI de 2022. Volta para cá. Por quê? Teve um dia que caiu 15%, Bradesco. O que eu fiz? Compra. Eu gosto. O banco é bom, consolidado, paga bons dividendos historicamente. Por quê? O Banco Bradesco teve muita inadimplência. Pegou inadimplência de pessoas, de empresas. E acabou tendo que se proteger muito. Teve calote. Agora, vai fazer um gerenciamento disso. Vai se preparar. Muito com certeza. Porque banco, ninguém está dormindo. Está todo mundo já se preparando ali, já montando artilharia. Agora, veja os fundamentos do banco. Coloca aí na tela. Dá uma olhadinha hoje. A cotação 14,01. Valorização nos últimos 12 meses caiu. 30,04%. PL em 6,34. PVP em 0,93. Indicando que está descontada, abaixo de 1. Pagou dividend yield aí de 7,19%. Se a gente vê aqui no Investidor 10 a cotação da ação, olha lá o que a gente vê no último ano. Ela veio tendo picos de subida e de descida. Mas olha agora atualmente a queda que deu. Ou seja, descontada perante o valor patrimonial. O Bradesco que tem muito patrimônio. Está legal, pessoal? Agora volta para mim. Despencou. O que eu faço? Não vai fazer o movimento inverso. Avaliei os fundamentos. A empresa caiu. É compra. É compra na hora, tá gente? Não é recomendação de compra. Tem que estudar. Mas o caminho, tem gente que segue o caminho inverso. Compra na alta e vende na baixa. Tome muito cuidado. Tá legal? Vamos pôr aí os indicadores. O que a gente vê? PL a gente falou, 6,34. A gente vê aqui também o ROI da empresa em 14,70%. Acima de 10%. Dividend Yield ali, pago 7,19%. Eu quero chamar a atenção aqui para a liquidez corrente. Que é, volta para mim, no caixa. Que a empresa tem para falar, ó. Eu tenho para pagar as dívidas de curto prazo. Veio dívida de 12 meses, eu estou garantindo. A empresa tem que ter o quê? Caixa. Quando está em 1, está ok a liquidez. A empresa tem ali para pagar. Quanto que está do Bradesco? 8,80. 8,80. Ou seja, 8 vezes mais. Está segura, está tranquila. Está certo, gente? E histórico de dividendo está aí na tela. Nos últimos 10 anos, dividendo médio em 5 anos, está em 5,39%. Lembrando que os bancos deixaram de pagar muito aí na pandemia. E o checklist? Muda a tela, olha lá. 90 de 100. Nota excelente para o Banco Bradesco, tá, gente? Tem bom ROI. A empresa tem crescimento de ECE nos últimos 5 anos. A empresa com lucro em todos os últimos 20 trimestres. Nunca deu prejuízo. Então, quer dizer, volta para cá. Banco Bradesco, não se preocupa. Você quer assurar, vou sair vendendo. Meu Deus, estou desesperado. Pessoal, banco é banco. Eles não dormem no ponto. Está certo? Olhando aí, vamos ver a receita. Olha a receita do banco nos últimos 10 anos. A que a receita vem aí, cresce, né? O lucro também. E outra coisa lá, que é bacana nesse gráfico, é a gente olhar a receita e o lucro. O que todo investidor quer, né, gente? E cresceu nos últimos 10 anos. Agora, volta para mim, eu vou falar a última empresa. Qual será que é? Vamos falar dela. Antes de mais nada, eu vou falar da comunidade ouviu de dividendos, que é a comunidade que temos aí, tem vários alunos que já estão recebendo dividendos, que estão estudando, estão investindo, mas o conteúdo gratuito sempre vai ter. Tem o meu canal, tem o Instagram. Agora, a comunidade vem comigo, porque eu quero te pegar na mão e quero que você comece a investir. Carol, é para quem está começando? Sim. Carol, tem curso lá dentro, gratuito? Sim, meu amor. Não é um curso, é uma comunidade. Está certo? Você vai ganhar gratuitamente uma planilha de organização financeira, que é importante, de rebalanceamento de carteira, você vai ter uma carteira recomendada, exclusiva para os alunos, feitas aí pela Norde, de ações, fundos imobiliários, um ano, gratuitamente, tá, no aplicativo Aquelu, que é para você aí, meu amor, declarar imposto de renda, que é super importante, emitir DARF de uma forma descomplicada, tá certo? Agora, está aqui na descrição também, vamos deixar aqui o link para você fazer parte da comunidade ouvido de dividendos. Última empresa que a gente veio falar hoje, quem é? A Sanepar. A Sanepar, Companhia de Saneamento do Paraná, é uma companhia de prestação de serviços de saneamento básico. Sendo responsável por prestar serviços de saneamento básico, há 345 cidades do Paraná e Porto Milhão, além de atender a mais de 297 localidades menores. Ao resultado aí da Sanepar, Sanepar Saprionde, reporta alta de 2,8% no lucro do terceiro tri de 2022 para 274,9 milhões. Volta para mim, porque Sanepar ficou um tempo, né, reservatório seco, ali 2020, 2021 não pôde fazer ajuste de tarifa devido, né, pandemia e os resultados. E os reservatórios ainda vazios, a gente teve um período ali de seca. Agora, os reservatórios, felizmente, já estão cheios, já estão com água, já estão fazendo melhor ali, né, gerando ali um melhor tratamento de esgoto e também pôde fazer ali ajuste de tarifa, o que favorece isso daí, né, a partir de 17 de maio de 2022, teve crescimento do volume, né, de água e de esgoto e também o número de ligações aumentou. Vamos dar uma olhada em indicadores, põe aí na tela, indicadores da Sanepar, a empresa hoje cotada aí a 3,59, a gente vê que deu uma queda na pandemia, agora ela volta aí crescente, mas ainda, olha lá o topo, descontada do topo, certo? E vamos ver aqui, PVP em 0,65, mostrando que está bem abaixo de 1, descontadíssima, dívida em dívida entregou, 8,56%, PL em 4,79, um ótimo PL, tem caixa para honrar com a dívida de curto prazo, ali em 1,60, o ROI da empresa está em 13,47%, acima de 10 positivo. Então, volta pra mim, a empresa está sólida, tem boa saúde financeira, a empresa está num setor perene, que é saneamento, todo mundo precisa, tá certo? E o checklist, dá uma olhadinha aí, olha lá, nota 70 de 100, uma nota positiva, uma nota média aí e tem alguns pontos que tem que avaliar, mas recebendo uma nota do checklist investidor 10 de 70, barra 10. E dividend yield, tem que olhar também, vamos dar uma olhada no histórico, olha lá, dividend yield atual, 8,71% e o dividend médio em 5 anos, 3,50%, a gente está vendo aí no gráfico, 10 anos de empresa. E agora volta pra mim, lucro versus cotação, empresa tem receita boa, empresa cresceu no lucro na receita? Vamos dar uma olhadinha, olha lá o que a gente vê, receita crescente, receita líquida, lucro também, crescente e dá pra ver também aí, olha lá, lucro versus cotação nessas linhas que é super importante. Tá certo, meus amores? Agora eu quero saber você, você aqui, compartilha comigo. Investe em uma dessas ações? Se você investe na Sanepar, você coloca aqui, Sanepar. Se você investe no Bradesco, você coloca no Bradesco, escreve embaixo. Agora vamos supor que você investe em duas, três, aí você escreve aqui pra mim também. Que maravilha! Tá legal, meu amor? Eu quero que você invista, quem investe o futuro agradece. Vou deixar um card aqui, ó, três melhores fundos imobiliários pra você investir em 2022. Quer saber? Tá aqui, sai desse vídeo e já corre pra esse card. Tá legal, meus amores? Eu sempre falo, vou ao Brasil, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.